Música Música Demorou vai ser melhor Tive razão, posso falar Não foi legal, não pegou bem Que vontade de chorar, dói Nem pensar que ela não vem, só dói Mas tudo bem, eu tô tranquilo Vou zoar, vira de partida Toda sequência na minha vida De bobeira que eu não estou E você sabe como é que é Eu vou Mas poderei voltar quando você quiser Música Demorou vai ser melhor Música Que vontade de chorar, dói Nem pensar que ela não vem, só dói Mas tudo bem, eu tô tranquilo Eu vou zoar, vira de partida Toda sequência na minha vida De bobeira que eu não estou E você sabe como é que é Eu vou Mas poderei voltar quando você quiser Música Música Demorou vai ser melhor Música Música Que vontade de chorar, dói Nem pensar que ela não vem, só dói Mas tudo bem, eu tô tranquilo Eu vou zoar, vira de partida Toda sequência na minha vida De bobeira que eu não estou E você sabe como é que é Eu vou Mas poderei voltar quando você quiser Música Música Demorou vai ser melhor Música Música Põe os vasinhos no sax Música 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 Música